O que que o papai é? Gostoso. E o que que o tio Rafa é? Mamute. E o que que o carro é? Robô. E o que que o vô Michel é? Careca. E a mamãe? Gostosa. E o tio Léo? Viado. Só viado? Só. Ah, tá. Ele não é bem viado? Não. Não? Não. Bem viadinho só? Só. Ah, tá. Quero ver.